Ai gente, que isso Gente, eu acabei de acordar, então assim, a minha voz tá péssima Toda vez que eu acordo, ai é um sacrifício Eu não consigo fazer nada, eu não consigo falar muito Whatever Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Se vocês são novos aqui, eu sou Kira Uma pessoa que mora em Portugal há muito tempo Brasileiríssimo E eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha vida Eu sou cabuleiro a tempo integral Aspirante a DJ e produtor musical E então eu vou levar vocês comigo nessa jornada, ok? Antes de mais nada, gente Vamos deixar aqui uma coisa bem clara Portugal é muito bom pra morar Muito bom mesmo Porém você não tem tempo pra nada Pra nada mesmo Hoje é meu dia de folga Era suposto eu estar dormindo até as duas, três da tarde Porém não, tive que acordar cedo Porque tenho milhões de coisas pra resolver E às vezes você só tem o dia da tua folga pra resolver essas coisas Portanto, é sobre Eu não tenho muitos planos hoje O que eu sei é que eu quero ir pro centro de Lisboa Porque as decorações de Natal já estão todas prontas E gente, nossa, tá lindo Eu vou ligar pros meus amigos e vou ver o que eles querem fazer hoje, né? Vamos ver se a gente arranja um programa bem legal pra gente fazer Gente, o sol tá chegando lá fora Amo, amo porque o sol sempre faz bem pra gente, né? Eu vou me apressar porque eu tenho, mesmo que sair, tenho muita coisa pra fazer E vejo vocês mais daqui a pouco Já terminei de resolver algumas coisas Agora eu vou passar na loja Uma loja que tem produtos brasileiros Que tô com saudade de algumas das nossas coisas, né? E eu sei que eu vou comer muita coisa Porque eu não sou obrigada a nada Vou matar a minha saudade E depois eu vou voltar pra casa Eu ainda quero gravar um set hoje Antes de eu sair meus meninos Tem uma coisa que eu sinto saudade no meu país São as nossas comidas maravilhosas Os nossos snacks E o sol tá indo embora, hein? Tem uma coisa que eu gosto É o botono Porque... Ai, fica muito lindo as folhas caindo As árvores perdendo as folhas Eu acho... Ai, eu amo Já resolvi tudo que eu tinha pra resolver hoje Agora eu vou tomar um banho Vou lavar o meu cabelinho Porque ele tá um pouco estranho Mas não faz mal Vou lavar ele Vou deixar ele bem lindo e maravilhoso Já falei com os meninos E eles toparam ir no cinema Então a gente vai no cinema Não vamos aqui ao perto de casa Vamos no Colombo No Centro Comercial Colombo Até porque lá tem muita coisa pra gente ver E... E é só Eu quero ver Os Eternos hoje Apesar de que eu ainda não vi Venom E tem muito filme bom Vou ver se eu ainda toco um pouquinho Faço um set, faço uma live Não sei, não sei Eu fui na loja de venda de produtos brasileiros Gastei um pouquinho, viu Gastei um pouquinho Porque como não é produtos locais É óbvio que são produtos mais caros Mas é isso, né Quando a gente tem saudade da nossa terra Ou das coisas que tem na nossa terra Não faz mal Eu saí, eram pra ir 10 horas de casa E já são 3 da tarde Ou seja Ok que eu fiz muita coisa Mas mesmo assim Passa muito rápido o tempo aqui Geralmente eu estaria acordando nessa hora Porque eu duro muito Meu dia de fogo Mas como hoje eu tinha esse monte de coisa pra resolver Ainda bem que eu consegui Eu juro pra você que você é ressaca de sábado ainda, tá? Muito álcool, gente Porém, este sábado que vem tem mais Sábado, domingo, segundo, sei, tá? Vamos aqui combinar uma cozinha Um conselho que eu vou dar pra vocês De amigo A vida Não é só cachaça, tá? A vida também é um programinha de leve Com seus amigos Um cineminha, tá? Uma pipoquinha Um jantar E é isso que a gente vai fazer hoje Entretanto, vamos falar sobre atrasos, né? Como vocês que já me conhecem, né? Pra vocês que já seguem o canal Quem não segue, por favor, pode seguir Obrigado, eu agradeço mesmo Eu te lembro Desculpa, né? Atrasos, tá? Eu sou bem conhecido por atrasar muito, tá? Mas eu acho que já passou essa época Porque eu não tenho atrasado muito, gente Eu não tenho atrasado muito Não tenho atrasado A Jéssica, ninguém pode falar dela Porque ela não atrasa Mas ultimamente, gente Eu tenho estado bem de boas, hein? Não tenho atrasado, não O pessoal tem atrasado muito Ah, vamos aqui falar uma coisa Que eu lembrei, assim, de boas Então, era pra eu ter arrumado meu cabelo De forma que ele ficasse decente Pra eu não precisar usar touca Nem adereços, nem nada E não consegui, tá? Não consegui Porque todo mundo me atrasou Hoje foi a culpa de todo mundo E não minha, tá? A culpa do Alex Que não sabia como é que pegava o comboio Que eu não conseguia pegar o metro E aí eu não consegui fazer Não consegui arrumar meu cabelo Não consegui gravar um set E falar em set também Lancei a minha música há pouco tempo, tá? Vou deixar aqui no card Pra vocês verem Ouvirem, claro, não mais verem Ouvirem E ela tava muito boa Tô tendo bons feedbacks E gosto muito Nós ouvimos o Centro Comercial Colombo Porque a gente queria mudar de áries Sim, mudaram um pouco Decorias novas e tal Os gatinhos Bem, eu não olho nada disso Eu não olho nada disso Porque eu sou uma pessoa Sou santo Entendeu? Eu não Nem Gente Ela tá desmentindo aqui Em público Pro YouTube e tal Não gostei Dar uma olhadinha Não vou até beber nada Eu não olho nada disso Dar assim um Eu sei o que você quer fazer Eu sei o que você quer fazer Porém, eu não compactuo Com esse tipo de comportamento Porque não é meu Não é coisa minha, tá? Eu sei o que você quer fazer Eu sei o que você quer fazer Gente, agora que eu percebi Que o meu telemóvel A película Quebrou Aqui Olha o Alex ali Gente A película quebrou em cima da câmera E agora vai ficar tudo estocado Mas esse vídeo vai sair na mesma Ela chegou atrasada Ela chegou atrasada Já conheci ela dos outros vídeos Deixa eu fazer um vlog Você tá sempre aparecendo Conta pra gente O que vocês acharam do filme O que você achou da Angelina Da performance Da Angelina Jolie Eu achei incrível Acho que ela Tá, legal E aí O que você achou? Gostou? E você? Você riu a noite inteira O filme inteiro E esse aqui só existe mesmo, gente Só isso Like, subscribe Yes, like, subscribe Subscribe to the channel E tal, tal Esse filme é eternal mesmo Que já do fardo Por acaso, durou 50 horas o filme, né? Eternal 720 cenas pós-créditos Um pouco E os créditos também foram Até Girl, I... Foi sério Não, tô exagerando Não, tô exagerando Jessica e Alete Vixe Eles não falaram Well Jesus Eu quase que não ia ouvir o filme Eu sei que de vez em quando Eu ouvi a Ilza rir Ah? Eu ouvi o Ilza rir Não rir O Ilza rir Não rir O Ilza rir Das conferências Das conferências You need to shut the fuck up Eu vou dar o meu feedback Não, e não existe Gente, o meu feedback dos Eternals É que muito bom esse filme Eu tenho que trocar essa coisa Tá me atrapalhando a fazer os vídeos, hein? Cansada Ele é ridículo, gente É só o que eu posso dizer pra vocês Ai Cruz O que tem ele, o Ai Cruz? Ai Cruz O Alex e o Aico O Alex, eu acho Que ele é um bocado E ele traiu a gente O que você tem a dizer Sobre a traição, Alex? Normal Ah Não lembra do mal? Ou seja, ele trai Ele trai, não pode Voltando pra casa Depois de CCs de Eternos Gente, eu tenho que trocar Essa capa do meu telemóvel Essa película Porque ela tá me trabalhando A fazer os vídeos Porque ela foi quebrar Justamente aqui Tá? Horrível isso Mas vocês vão sobreviver E eu também A Jéssica pôs o carro lá no menos 70 Que é pra gente ir embora Agora a gente tem que pagar, hein? Pagar, porque senão a gente não sai daqui Tá? Quem é que vai pagar essa conta, hein, gente? Não sou eu É o Alex Agora Que a gente pode estar aqui de boas Tirar essa máscara, né? Gente, o Alex, ele tá me assustando O Alex tá me assustando, hein, por favor Gente, isso aqui na câmera Ai, Gui, que isso é a luz Ai, gente Eu não vou deixar esse vídeo morrer Por causa do que aconteceu aqui agora Não vou deixar Amanhã eu troco Escapa Tão vendo isso aqui, gente? Isso aqui atrapalhou todos os meus vídeos Porque a bonita da película Decidiu quebrar Onde é a câmera Então agora eu fico fazendo esse corte aqui Essa Essa sombra Essa névoa E eu não gosto nada E vocês tiveram que assistir o vídeo sim Ou não Porque eu não sei se eu vou colocar o vídeo No YouTube desse jeito, né? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi também assim Sem nada pra fazer Eu decidi gravar Eu acho que é isso que eu vou fazer agora Porque quando eu comecei o canal Mesmo mesmo Nos primeiros vídeos Eu tinha tudo com muito script E queria fazer tudo muito perfeitinho E eu acho que não resultou por isso Então agora vai ser meio que assim Tipo, quis gravar Bora gravar, entendeu? Eles não oferecem nada Você tem que baixar lá Não, não é nada oferecido Não tem nada apagado Ai gente, que tristeza, viu? Eu tenho que Comprar uma nova película Porque essas peliculazinhas são caras Aqui, viu? 20 euros Cada película dessa Para esse iPhone Enfim, né? Gente, tô adorando esse novo pedestal Com essa luz e tal Porque eu tinha um menorzinho E ele era Um pouco assim Tá ali, inclusive Quebrado Já joguei a Greenlight Foda e tudo Esse não Esse tá tranquilo O Alex tá aqui Me perturbando Tá aqui Não, gente Tô brincando Ele me perturba não Ele só não entende nada Ele não perturba ninguém Mas ele também não entende nada Você fala um oi pra ele Ele não vai saber responder o oi de volta Entendeu? Eu nunca sei Ele não fica só oi O quê? Gente, não passa É, gente Cansado do Alex Highlights do dia Foi isso Acho que esse vídeo Gente, vai sair engraçado Porque Simplesmente Foi filmado Mais nada E tudo que é assim Sem Sem pensar No bom No fim Fica um bom resultado No fim Fica um bom resultado Eu acho que é isso Que vai acontecendo Acho eu Espero Gente, cansada já Quero dormir amanhã Eu trabalho cedo Entro cedo Tá? E não tô conseguindo Dar um fim nesse vídeo Então o fim é esse Tchau 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 Tchau